Olá, seja muito bem-vindo ao Bande Entrevista. Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para as mulheres. O evento é promovido pela TV Bande Brasília e a rádio Bande News FM. A corrida vai ser no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 5 horas da tarde, no Bosque do Sudoeste. As inscrições podem ser feitas pelo site centraldacorrida.com.br barra Pink for Life Run 2019. Esta é a quarta edição da corrida, que é realizada sempre em outubro, mês de alerta para o câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento que fortalece a luta contra a doença e esclarece sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, Maria Tereza Falcão, e o cardiologista, Paulo César Maciel. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bande Entrevista. Muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre esse tema que é tão importante. Primeiro, eu queria começar essa entrevista perguntando para a Maria Tereza, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, O que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília? A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que tem por finalidade orientar as mulheres e recebê-las também. A Rede Feminina está em quase todos os estados do Brasil. E então, para recebê-las e dar as informações precisas, como agora esta corrida que faz muito bem para essas pacientes e prevenção também. O público-alvo é especificamente mulheres mais pobres, mulheres mais carentes ou não necessariamente? Não. Ele pode atender, vamos dizer, qualquer faixa etária sobre a parte econômica. Mas a Rede Feminina, ela está no hospital de base. Ela fica lá dentro? Ela fica lá dentro. Nós estamos no hospital de base já há 22 anos. Foi quando eu fundei a Rede. Foi... e estamos lá com... hoje perto de 400 voluntárias que trabalham para ajudar os nossos projetos, que são vários, não é? Nós temos o projeto que trata da cesta básica, da peruca e vários outros. Porque essas mulheres que procuram um hospital de base são mulheres muito carentes. Elas saíram do mercado de trabalho, são mulheres às vezes muito jovens, outras mais velhas, com uma remuneração muito baixa ou nenhuma. As mais velhas às vezes moram na casa dos filhos e procuram um hospital de base para fazer o seu tratamento. E nós com o tempo, 22 anos de hospital de base, tratando com essas mulheres, nós fomos vendo que uma cesta básica, um vale transporte... Faz muita diferença para ela, né? Muita diferença. É verdade. Ela mora, às vezes, na casa de uma filha ou é a própria filha que está com o câncer. Então, a gente procura dar um apoio. Muito bem. Com cesta básica, com vale transporte. E depois vem a parte feminina da mulher, né? Fornecendo uma peruca, essas coisas que ajudam muito numa recuperação. Muito. Doutor Paulo César, qual a importância da prática do exercício físico para evitar o câncer e várias outras doenças? Muito obrigado pelo convite, Renata. Gostaria de focar que o sedentarismo, ele é responsável por uma grande parte das patologias. Hoje, se a gente colocar em números, corresponderia a cerca de 55 bilhões de dólares por ano. Correspondendo que esses 35 bilhões são gastados mundialmente pelo sistema público de saúde. Então, a atividade física, ela é essencial para a mudança de vida. Ela reduz em cerca de 4% a demência, cerca de 5% a 6% a doença coronariana, 7% da diabetes e até 10% o risco de incidência de câncer como o de mama, o que a gente está discutindo. Então, a atividade física, ela é essencial para a mudança e qualidade de vida do indivíduo. Doutor, e quando a gente fala de atividade física, muitas pessoas remetem à academia, mas a gente sabe que é muito mais ampla, a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar uma academia. O que seria importante para uma pessoa que está em casa agora, que está no sedentarismo e fala assim, não, eu vou mudar de vida, eu vou começar com alguma coisa. Qual a principal dica que o senhor dá? Excelente pergunta, Renata. Para uma pessoa que quer iniciar atividade física e não tem nenhum exame, nunca realizou, vale a pena a gente avaliar principalmente pela idade. Se a pessoa tem menos que 35 anos de idade, a principal causa de morte quando está praticando alguma atividade física, a morte súbita que a gente vê nos campos de futebol ou praticando alguma atividade está relacionada a problemas congênitos. Às vezes pessoas muito jovens até, né? Isso, pessoas de 12, 15 anos, até no próprio campo de futebol, uma pelada de um fim de semana, a gente vê isso na televisão. E essas cardiopatias congênitas podem ser detectadas, vista apenas às vezes por uma conversa com um cardiologista e um eletrocardiograma. Um exame simples, a gente poderia reduzir em até 90% da mortalidade. Então, o exame físico complementar, um papo com o médico, se possível avaliação do cardiologista é essencial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, na questão do esporte, orienta para esses atletas que vão praticar uma corrida que é considerada uma modalidade de intensidade alta, pelo menos a realização de um teste ergométrico. O que é um teste ergométrico? É um teste que você vai correr numa esteira, vai colocar eletrotos em você, que vai monitorizar a sua função cardíaca. Isso a gente vai ver a pressão, se você faz alguma arritmia, e quando aquilo apresenta, na presença de um médico a gente intervém. Então, isso muda totalmente a condução e orientação dessa pessoa com relação à atividade física. Mas a atividade física é essencial para a mudança e para a qualidade de vida. Uma caminhada, já seria o suficiente? Ótima, ótima pergunta. O que a sociedade, o Colégio Americano de Medicina Esportiva orienta? Você fazer pelo menos uma hora de exercício, de segunda a sexta, por exemplo, cinco vezes por semana, já seria uma atividade moderada, a caminhada. Por exemplo, agora, se você quer correr, quer fazer uma atividade de correr, ou, por exemplo, um futebol, que já é uma coisa mais competitiva, que você tem um gasto energético maior, aí você poderia fazer 20 minutos, três vezes por semana. Então, já mudaria. E para o jovem? Quanto tempo ele faria? Jovem tem uma energia maior, né? A gente sabe disso. Então, cerca de 60 minutos, uma vez por dia, ou seja, sete vezes por semana, poderia diminuir esse risco cardiovascular. Isso seria uma forma de prevenção importante, principalmente em nós, países de desenvolvimento, em desenvolvimento, porque a nossa meta do Ministério da Saúde é reduzir até em 2% a mortalidade de doenças não infectocontagiosas, porque a gente diminuiu por causa da vacina em tudo. Agora, por que que isso não muda, Renata? Por que que a nossa paciente que está em casa não está fazendo atividade física? É um contexto socioeconômico. Primeira coisa, a gente tem que ter educação. O que é educação? É uma pessoa ter ciência da importância da atividade física. Segundo, o fator socioeconômico. A mulher tem parque para ela fazer? Uma mulher que não tem um ônibus, que a gente vê, às vezes, aqui, que está na periferia do Distrito Federal, que tem que pegar alguma coisa, iluminação, como que ela vai fazer? Então, aquele dado que a gente falou, que 35% das mulheres são sedentárias, e enquanto a população em geral é 30%, por quê? Porque a mulher se sente desprotegida. E é, de fato, né? É, e ela tem um risco maior. Como que ela vai caminhar no parque? Como que ela vai pegar uma condução? Uma mulher que trabalha, que vai para o centro, como ela vai voltar? Então, medidas simples, pode impactar no investimento da educação, numa praça iluminada. A gente vai reduzir esse risco de câncer de mama, nós vamos reduzir os gastos de pacientes infartados, fazer uma cirurgia cardíaca, quanto que custa para fazer uma cirurgia de revascularização? Verdade. É muito mais caro e daria mais qualidade. O que poderia ser evitado, né? Evitado. E o que a gente falou, o mundo gasta 50 bilhões de dólares nisso, 35 bilhões é público, é SUS. Imagina a gente, que é um país em desenvolvimento. Sim. A gente precisa mudar a nossa cultura. É verdade. E essa prevenção e esse trabalho que a senhora faz é muito bonito, porque ela vem acordar as pessoas para fazer atividade física, vem acordar sobre a preocupação e esse trabalho social, porque eu acho que o mais bonito é o dia a dia. Igual eu falo, a gente médica, a gente não cuida da doença, a gente cuida do paciente. E isso que a gente tem é um grande amor. Para a gente que vive e vê no olhar daquelas pessoas no dia a dia, isso é que motiva a gente. Isso mesmo. Desculpa, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter um tempo maior para falar sobre isso no próximo bloco, que é muito importante mesmo. E a gente lembra que esse programa é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, não sai daí que a gente volta rapidinho. E agora a gente volta rapidinho. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri